O movimento nas rodovias já é intenso desde a noite de ontem. Quem pegou a estrada agora de manhã recebeu uma benção especial. Já são 17 anos de parceria entre a Arquidiocese de Goiânia e a PRF. Todos os anos as estradas recebem uma benção especial para este período santo. A gente conta especialmente com o favor da Arquidiocese de Goiânia que se une à PRF para passar uma mensagem importantíssima. Uma mensagem de respeito à vida. O aumento de veículos nas estradas impressiona. De acordo com a PRF, ao longo da Semana Santa, o fluxo nas estradas aumenta cerca de 30%. O que redobra a necessidade de uma benção especial para os motoristas. A gente tem que estar sempre em comunhão com Deus, para Deus estar abençoando a gente. Porque, como fala, Deus é a frente de tudo. Tudo vai dar fluindo na vida da gente. Ano passado, neste período, foram contados 31 acidentes com 3 mortes. Até hoje, a PRF já contou com 8 mortes nos últimos 6 dias. Todos causados por imprudência. A embriaguez ao volante, as ultrapassagens indevidas e o excesso de velocidade. São as infrações que mais preocupam a PRF nesse feriado prolongado. Para o padre Marcos Rogério, esta foi a primeira oportunidade abençoando as estradas e os motoristas. Ele reforçou a importância desta benção num momento tão perigoso nas rodovias estaduais. É muito importante a gente abrir o coração para acolher e colocar a nossa vida diante de Deus. E cada vez que a gente vai viajar, quando a gente consagra essa viagem, quando a gente coloca na oração, a gente já está pedindo essa proteção e vem esse cuidado todo especial como sinal da graça e da presença de Deus. Legenda Adriana Zanotto